Fala galera, tô não perdendo nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Moros trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje galera, quero mostrar pra vocês esse joguinho aqui de pegar aranha, bem legal mesmo. O nome dele é Killery Fire, muito legal mesmo. Já botamos pra começar. Vamos lá galera, estou na primeira missão, ainda tô descobrindo o que tem que fazer, beleza? Primeiro contato, sábado 21 de junho. É, dá pra gente pegar as coisas e tampar. Vamos abrir aqui, ó, já tem uma aranha aqui. A gente era pra ter tapado o vaso nela, né? Mas, correu, correu. Pegar a prancheta. Ah, agora sim, a gente consegue bater com a prancheta galera. Beleza, então vamos lá, vamos descobrir onde tá as aranhas aqui, onde tem... Opa, tô escutando, tô escutando. Deixa eu ver se tem alguma por aqui. Tô escutando elas, mas não sei aonde. Tem que começar a abrir as coisas. Atrás, atrás, aqui atrás. Correu, pega. Eita, derrubei a televisão. Sai fora, peguei, peguei duas. Mais uma, peguei. Não morreu. Calma, volta. Ah, a gente aqui já tá morto. Cadê a outra? Escapou, gente. Escapou, não vi onde ela foi. Rebrei o vaso. Já tô destruindo a casa inteira, galera. Olha só isso, tô destruindo a casa inteira. Calma. Vamos lá. A gente tem que ir vendo os objetivos que a gente precisa fazer. As portas são numeradas. A gente tem que ir abrindo conforme a gente for passando até a gente conseguir completar o objetivo e achar a saída. A saída tá ali, mas a gente só consegue sair depois que completar os objetivos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Show de bola, galera. Achamos a última aranha aqui. Muito bom. Pegamos as 10 aranhas, vamos liberar aqui a saída. Essa foi a nossa primeira missão pra gente descobrir como faz as coisas. Agora sim, na próxima missão Eu vou mostrando pra vocês Tudo que tem pela frente nesse jogo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui!